Então, quando você vai pegando alguma roupa, uma bolsa, ou vai pra algum lugar, você vai com uma intenção. Então, você colocou toda uma energia. Leis universais. Olha, a gente ouve tanto falar sobre leis, né? Lei do trânsito, lei do inquilinato, lei do não sei o quê, lei do trabalho, lei que protege isso, existem várias leis aqui no nosso mundo material. Mas existem leis espirituais, existem leis universais naturais, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre leis naturais e universais. Então, existe uma lei natural do universo, lei da gravidade, lei de ação e reação, lei da polaridade. E hoje, eu escolhi três pra gente poder estudar nesse vídeo. É claro que nós vamos ter outros vídeos estudando outras leis. Então, eu separei leis universais pra gente poder estudar. A primeira lei que a gente vai estudar é a lei da manifestação. Então, deixa eu escrever aqui pra você anotar aí, ó. Manifestação. William, mas o que é a lei da manifestação? Ela tem alguma coisa a ver com religião, com alguma coisa assim? Ó, presta atenção aí, ó. A lei da intenção e da manifestação. Pensamos e agimos. O pensamento é uma força criadora. A mente humana é uma centelha da mente infinita de Deus. Alinhe-se com a fonte universal através da meditação ou da oração. Quanto mais tempo um pensamento puro é mantido na mente, mais poderoso é o resultado. A intenção transforma a realidade, promovendo a manifestação do que desejamos. É claro que nossa intenção deve ser elevada, visando o bem mais elevado pra todas as pessoas envolvidas. Então, não adianta eu falar assim, ah, eu quero fazer... Vou falar uma coisa boba aqui, tá, gente? Mas tem gente no mundo que faz isso. Ah, eu vou fazer agora... A minha intenção, a minha manifestação, é pra construir uma bomba, que quando eu estourar essa bomba, vai arrebentar com não sei quantos quarteirões e tal. É um pensamento pesado, pensamento negativo. Tem gente que pensa assim. Mas, quando você tem uma intenção pro positivo, que é pra ajudar muitas pessoas, você tem uma força muito grande do universo ajudando você. O universo inteiro comemora quando alguém vai pra frente, quando alguém prospera, quando alguém melhora de vida. O universo comemora de verdade. Agora, o que tá por trás da manifestação, da intenção, tudo que a gente faz é intencional. Quando você se arruma, por exemplo, no espelho de manhã, você arruma o teu cabelo, você coloca uma roupa, coloca um brinco, você põe o seu vestido, ou o seu terno, ou o sapato da sua preferência, você tem uma intenção. Você saiu de casa. Você saiu com uma intenção. Uma manifestação, intenção, a mesma coisa. Tá? Presta atenção. Presta atenção, que é com você que eu tô falando nesse vídeo. Você acha que você chegou aqui à toa nesse vídeo? Nesse vídeo eu tô falando algumas verdades que ninguém te conta. Ninguém falou pra você isso. Tá? Então, quando você vai pegando alguma roupa, uma bolsa, ou vai pra algum lugar, você vai com uma intenção. Então, você colocou toda uma energia pra chegar até aquele lugar. Alguém convidou você pra uma festa de aniversário. Você se programou, colocou na sua agenda, comprou presente, você tem uma intenção de ir no aniversário. Aí você toma um banho, você arruma, faz sua maquiagem e tal, coloca, chama o Uber e tal, e você sai da sua casa ou com o seu carro. E você, olha, o movimento que você faz pra ir pra festa de aniversário. Você teve a intenção, mas você fez um movimento. Então, é muito importante você ter uma ação. Gente, o universo gosta de ação. O universo não gosta daquela coisa assim, ah, eu vou orar pra Deus, eu vou ficar esperando o milagre, eu vou esperar as coisas, as coisas darem certo pra mim, aí sim eu faço alguma coisa. Eu vou te contar uma outra coisa. Posso escrever aqui, Márcio, nesse pedaço ou não? Ó, fé gera ação. E ação gera o milagre. Fé gera ação que gera o milagre. Então, essa ponte aqui não tá dizendo assim, ah, fé gera o milagre. Não, você precisa ter uma ação. Fé gera ação e ação gera o milagre. Fé, força espiritual, fé significa a tua intenção, sua manifestação, por isso que ali eu falei de oração ou de meditação. Oração é pra você falar com Deus, meditação é pra você ouvir Deus, né? Ouvir os recados do universo. Então, isso aqui é muito importante. Segunda, segunda, é a lei da vibração. É a lei da vibração. Não vou falar tudo isso, não, vou só explicar o começo aqui e já explico aqui na lousa pra vocês. Por quê? Isso tudo aqui sobre vibração, viu? Eu vou explicar no poder da quintessência. Mostra pra eles, Márcio, por favor. O poder da quintessência é um treinamento que eu vou fazer e eu explico muito a fundo sobre a vibração. O poder da quintessência é a lei da tração acelerada cinco vezes mais pra criação de uma nova realidade. Então, dá uma olhada, dá uma olhada aqui embaixo na descrição se tem um link aqui pra você, se dá tempo ainda de você entrar, porque na semana do poder da quintessência eu faço gratuitamente, tá? Eu dou cinco aulas, cada aula de quase duas horas ali chinelando pra você poder estudar com profundidade essa segunda lei que é a lei da vibração. Muito se ouve falar hoje, quem estuda a lei da tração, quem estuda a prosperidade, ouve muito falar sobre vibração. Então, a vibração é aquilo que nós temos em volta do nosso corpo, né? Então, eu vou desenhar aqui, bonitinho, o homenzinho aqui, só pra você perceber que todo mundo tem uma vibração e eu chamo isso de assinatura energética. Essa assinatura energética é o que vai te conectando a tudo. Então, por exemplo, o dinheiro, o dinheiro é uma energia, então, ó, eu tenho aqui notas de 100, de 2, de 50, de 200, ó que bonita nota de 200, ó, real, né? Nota de 200 e tal. Então, isso tudo aqui tem uma energia. Se você tem uma energia aqui pra você poder conectar tudo aquilo que você deseja, você precisa estar alinhado com a sua vibração pra que o dinheiro possa também se conectar a você. Você tem que estar alinhado com o dinheiro, pro dinheiro poder chegar na tua vida e a partir da sua vida você poder manifestar outras coisas. Isso aqui não tá errado você ter dinheiro. Tem gente que se incomoda aqui nos vídeos até de ver o William Sanches pegando o dinheiro na mão. Fala assim, não, dinheiro é sujo, dinheiro não sei o quê e você pega o dinheiro na mão, isso muito me causa, tem que esconder porque vai... Então, são crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, nesse momento que você tá fazendo, o quê? Fala nesse vídeo. Fala no vídeo das frases nesse momento que você tá falando. Como chama o vídeo? Três frases que bloqueiam a sua prosperidade. Então, ó, vai aparecer aqui na tela um vídeo que nós fizemos chamado Três Frases que Bloqueiam a Tua Prosperidade. Vai continuar estudando também, vai aparecer aí no cantinho também. Obrigado pela lembrança. Então, essa aqui, essa vibração, ela é muito importante estar alinhada, harmonizada, porque as leis universais, elas estão nos regendo. Então, a lei da manifestação, a lei da vibração, tudo isso aqui eu vou explicar com muita força no Quintessência. O Quintessência, o poder da Quintessência, a lei da atração acelerada, eu explico como você ter, além de tudo aquilo que você sonha, você ter também as coisas de forma rápida. Qual é a terceira lei universal que a gente vai falar aqui? A manifestação, vibração, e a terceira lei que nós vamos falar, claro, ela não podia faltar, que é a lei da gratidão. agradecer aos fatos normais da vida, agradecer a felicidade atual, por menor que ela seja. Este é o segredo da realização do ideal, da prosperidade, enfim, de uma vida feliz. Isso aqui é uma das coisas que eu trabalho também dentro do poder da Quintessência. gratidão pode estar batido por causa que tem muita gente, por causa, fiz bem no interior agora. Gratidão pode estar batido porque muita gente fala sem praticar. Então eu conheço muita gente que fala, muita gente que dá aula sobre gratidão não pratica gratidão. Gratidão é um sentimento. Então eu preciso sentir para eu poder vibrar. Eu sinto gratidão por esse canal abençoado que está crescendo, por todos os inscritos. Eu agradeço a esse canal, a equipe que trabalha silenciosamente por trás de tudo, iluminador, editor, todo mundo que está envolvido nessa para que você pudesse chegar aqui e receber esse vídeo, esse conhecimento. Então eu sou muito grato a esse canal, né? Quando eu comecei ele lá em 2014, né? Lá em 2014, quando eu comecei só eu, meu celular e gravando, levando minha mensagem para o mundo, né? Eu sempre agradecia. Sempre, sempre, sempre. Eu não tinha nem equipe. Era o Wigan sozinho, mesmo. E hoje você vê, eu tenho um estúdio grande para gravar. Tudo foi sendo construído porque aquilo que eu tinha eu já agradecia. E aí o universo me mandava mais. Então agradecer é muito bom. Ah, William, eu não tenho nada, estou cheio de dívida, estou no negativo, estou nisso, estou naquilo outro. Se você não consegue ver as coisas boas para praticar gratidão, a tua vibração fica muito fraquinha. E aí você não consegue emanar para o mundo essa vibração aqui para você se conectar com todas as coisas. O amor é um sentimento muito forte que te conecta a muitas coisas. Gratidão é um sentimento muito forte que te conecta a muitas coisas. Nós vamos estudar muito sobre isso ainda. Se inscreve aqui no meu canal, tem aqui um botãozinho do inscreva-se. Quando você se inscrever, coloca também, ativa o lembrete, o sininho, para que quando sai um vídeo novo, opa, chega no seu e-mail, chega uma notificação no seu celular para você entrar e estudar com o William Sanchez, porque isso aqui muda vida. Tudo que eu estou fazendo aqui, se inscreve no canal porque isso muda a sua vida. E ó, tem muita coisa boa, muita energia positiva, muita coisa de gratidão, de amor, de positividade no ar. Por isso que eu sempre falo, a pó de ouro no ar para você. A pó de ouro no ar para mim. E a pó de ouro no ar para você. Então, vamos pegar esse pó de ouro bem legal aqui ó. E... Ha, 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 ha.